A polícia militar, equipe da Rotam, em patrulhamento pela rua Pioneiro José Américo, no conjunto Requião, viu esses dois rapazes em atitude suspeita. Foi dada a voz de abordagem e com eles foi encontrado maconha, munições de calibre 9mm, eletroeletrônicos e várias joias. A equipe Rotam já estava em patrulhamento no conjunto Requião. E uma pessoa relatou à equipe que teria uma menina que teria entregue uma motocicleta na boca de fumo. E o patrulhamento foi abordado, dois elementos nessa motocicleta. Aí em revista pessoal foi encontrado grande quantidade de maconha, objetos provenientes possivelmente de furto ou também troca por droga nas bocas de fumo do Requião. E na casa dos meios foi encontrado também munição de diversos calibres, assim como mais droga e mais objetos. Um deles já conta com passagem pela polícia? Sim, um deles já é conhecido nosso, é figurinha carimbada e aí mais uma passagem para a carreira dele. O William Mancio, de 23 anos e um adolescente de 16, não quiseram falar com a nossa equipe de reportagem. Já o adolescente conta com passagem pela polícia por tráfico de drogas. Quem que era droga? Não quer falar mesmo? E a moto? Agora o adolescente retorna à casa. Já o William é a primeira vez que vai preso. Mais um ponto positivo para a polícia militar, que vem trabalhando contra o crime organizado na cidade de Maringá. A ser capaz de se afilar com aляó, que vai preso. E a pessoa pode acertar o crime. Mas o Brasil nunca será envolvida sua. Uma jação com Alali gamine de camisza. Você se afimássou com o geen emptiness mais ninguémυposして solv partie ra comchas.